Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos aqui na página do Donato, do Zaratini, Adriano Diogo, para fazer mais uma rodada de conversa sobre a questão da pandemia, do coronavírus e, principalmente, essa questão do retorno das crianças à aula. Foi votado um projeto de lei em primeira discussão, em primeira votação, na Câmara Municipal, que admite a possibilidade da volta às aulas. Haverá uma segunda votação, que aí é a votação para valer. O governo não teve todos os votos necessários, então é muito importante esse debate que a gente vai fazer hoje, com os pais, com os professores, porque os vereadores também têm uma condição de ter um retorno maior de ouvido das ruas, do que está acontecendo nas ruas. Se a população... Não é uma questão corporativa, que nós viemos aqui só para defender o interesse do projeto de lei do vereador, de um posicionamento de uma determinada bancada, mas o que está dizendo a rua, o que está dizendo o coração. É hora de voltar? Está em condições de voltar? Tem todas as condições de segurança? As crianças vão ter todas as condições? Quais as adaptações que estão sendo feitas nas escolas para que haja essa volta? E, para isso, nós estamos com três professores hoje, com três educadores, com três visões. A Iva Mendes, o professor Guilherme Redondo e o Bruno Lippe. Cada um vai falar como está vendo, como está sentindo. Lógico que ninguém pode imaginar que as crianças estejam... Que as crianças fiquem punidas, que as crianças fiquem banidas no processo educacional da convivência. O Donato vai entrar daqui a pouquinho, daqui a pouco ele entra na sala e continua. Então, eu vou passar a palavra inicialmente para a professora Iva Mendes, para ela se apresentar e aí nós vamos conversando, conversando, saber quem são essas três pessoas que estão aqui na sala e aí a gente vai dialogando com as perguntas e com as intervenções. Professora Iva Mendes, com a palavra. Boa noite. Bom, como o Adriano falou, eu sou a Iva Mendes, eu sou mãe de aluno da rede municipal, componho o Conselho de Paz da Escola Emef Damasceno, sou daqui da região Brasilândia, onde o índice de mortalidade é imenso, devido à Covid. Sou educadora popular, componho a coordenação do MOVA São Paulo, a coordenação do Fórum de EJA do Estado de São Paulo e coordeno o Comitê São Paulo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Sou totalmente contra o retorno, né, das aulas presenciais nesse momento, porque a gente já sabe que é muito crítico, né, que é muito preocupante esse retorno agora. Acho que vamos dar voz para os demais falar, depois a gente continua nesse assunto. Professora Iva, está dando um reflexo na luz, no seu rosto, a luz está quase contra a sua imagem. Enquanto os outros professores vão falando, isso, está ótimo. Melhorou, melhorou bem. A luz estava queimando o seu rosto, em vez de iluminar, estava queimando. Professor Guilherme Redondo. Bom, boa noite a todos. Bruno, Ivana, Adriano, quem está nos assistindo. Eu sou o Guilherme, sou estrangeiro, radicado há 40 anos aqui no Brasil, sou catalão. A Catalunha está num processo muito difícil nesse momento. E eu sou professor há 28 anos, aqui na região de Taipas, Jaraguá, próximo a Damasceno, uma região também muito vulnerável, o índice de desenvolvimento humano são extremamente baixos, e muito preocupado com essa tentativa de forçar aos docentes, à comunidade escolar, voltar à sua rotina diante dessa situação que nos encontramos. Então, espero contribuir aqui com todos para essas reflexões. Que legal falar com o Catalão. depois você fala na sua língua não espanhol, não castelhano, você fala um pouco de Catalão para nós. Sem xingar, né? Sem xingar. Catalunha livre. Catalunha livre. Vamos lá, Bruno. Bruninho. Bom, boa noite, né? Ivo, Adriano, professor Guilherme. Boa noite a quem está nos assistindo. Eu sou diretor de escola, trabalho na educação pública há 15 anos, já exerci a função de professor, já fui coordenador pedagógico, e agora estou na direção, trabalho na MF Vianamug, que fica no Jardim Jaqueline, na Zona Oeste, no Butantã, que é uma das regiões com mais baixo IDH da região, do Butantã, região com extrema vulnerabilidade social. Esperamos que hoje podemos fazer um compartilhar de ideias, um debate, trocando informações desse momento tão difícil, tão apreensivo que a gente tem sido, no contato com as famílias, há muita apreensão com relação à possibilidade de retorno, e há apreensão também com relação à pandemia. Tem muito medo, a insegurança que ronda as crianças, os professores, e todo mundo que está envolvido no processo educacional. Então, esperamos fazer um bom debate ao longo dessa noite. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que o nosso país tem essa compulsão para a morte? Nós tivemos no Brasil, ao longo da história, três grandes pandemias e epidemias. A primeira foi a gripe espanhola, que foi aquela coisa terrível, que não era a gripe espanhola, uma gripe que foi revelada pela Espanha na Primeira Guerra Mundial, que ela foi trazida dos Estados Unidos, e foi uma tragédia aqui nos anos 20, nos anos 30. Depois teve a meningite, que atingiu as crianças em massa na época da ditadura, na década de 70, onde a palavra meningite era proibida pelos militares, ninguém podia divulgar os índios de mortalidade, aquela quantidade enorme de gente morrendo, e agora a pandemia que coincide com um governo que tem uma compulsão para a morte. hoje o presidente da República, ô, Donato, hoje o presidente da República, lá no Rio Grande do Sul, lá em Bagé, onde ele foi fazer uma homenagem ao ditador Médici, ao general Emílio Garraça Azul Médici, ele fez uma... Fala... Morreram, morreram tantos, 90 mil, fazer o quê? Um dia tem que morrer mesmo, né? Então, antes de eu passar a pergunta para vocês poderem responder, o Donato está em condições adversas no carro, mas ele fez questão de entrar na live, mesmo mascarado, para... para poder dizer, estou aqui, estou firme, estou vivo, estou na luta. Donato, fala um pouquinho aí dessa condição que você está, nessa condição sanitária, é totalmente mascarado. Oi, Adriano, boa noite a todos, Iva, Guilherme, Bruno, daqui a pouco eu vou estar em condições normais, chegando em casa, mas atrasei um pouco e estou no carro ainda, então entrei só para informar isso, tenho certeza que que os três debatedores aí têm plena consciência e as informações todas, a vivência do chão da escola, da sala de aula e que a gente vai poder fazer um bom debate sobre a impossibilidade de voltar às aulas nesse momento e nesse semestre. mas eu não quero atrapalhar o debate, o Adriano vai conduzir e daqui a pouco eu estou aí com vocês, mais dez minutinhos, acho que eu chego em casa e consigo entrar em condições normais aqui, tá bom? Bom debate para todos. Boa, Donato, vamos lá, professora. como é que a senhora vê essa coisa desse Brasil com a pandemia e o pandemônio, né? É que nós temos dois problemas, tem uma pandemia e o pandemônio. Como fazer para conviver com essa necrofilia, com essa compulsão para a morte, essa pressão assim que a gente não entende, que ao invés de controlar o vírus, privilegiar a saúde, a vida das crianças tem essa pressão do dinheiro, do capital, impulsionando esse atropelamento todo. Como é que a senhora vê isso, professora? Olha, é uma situação, digamos que lastimável. Nós, por um lado, nós temos a pandemia, e por outro, nós temos o pandemônio, que contribui para que a gente permaneça em uma pandemia, né? Eu estou me referindo ao governo. Então, assim, é muito complicado, principalmente quem mora nas periferias, igual o Guilherme sabe disso, quem está na periferia, principalmente na Brasilândia, na região, eu estou aqui, eu moro aqui no Jardim Brasília, próximo do Jardim Damasceno, são dois bairros que vivem em extrema vulnerabilidade social. Então, assim, para a gente, para quem está numa pandemia, a gente sabe que agora essa pandemia trouxe uma evidência da desigualdade social que a gente vive, não só na cidade de São Paulo, mas no país inteiro. E isso nos mostrou bastante agora, principalmente nas regiões aqui da Brasilândia, né? Essa necessidade de políticas públicas, de um melhor, de um olhar mais, assim, mais humano para a população das periferias, né? E, assim, eu acho que é uma desvalorização da vida, né? Da vida do ser humano, né? O ser humano tem sido visto como um mercado, como um produto, né? Então, assim, há um interesse muito grande mais na questão financeira do que em preservação de vidas, em que da gente defender as pessoas e lutar pelos direitos humanos e ter esse olhar mais humano para a sociedade. Quantos filhos a senhora tem, professora? Olha, eu sou uma pessoa que contribui muito para o crescimento do país, viu? Eu tenho seis filhos. Que bom. São todos adultos, mas nova tem 13 anos. E só para dizer para o Guilherme, meus filhos foram alunos do Mário Lago, viu? Do Mário Lago. Eu tenho uma amiga lá, acho que é Cacau, está no Mário Lago, né? Então, se meus filhos estudarem no Mário Lago, ainda quando era escolinha de lata ainda, né? A gente lutou muito para que ela deixasse de ser uma escola de lata. Legal. E aí, professor, o senhor que lê as coisas lá de Barcelona, da Espanha, do lockdown, e aí, vê essa situação aqui no Brasil, como é que, como está convivendo com isso, como está entendendo tudo isso, essa enorme confusão que o Brasil está metido, a cidade de São Paulo, nós não sabemos um dado nenhum, não tem testagem. Como é que está essa situação, professor, aí na sua região? Então, como disse a Ivana, Iva, 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 desculpa. Então, nós estamos numa região extremamente muito carente dos recursos públicos, foi feita uma luta pela comunidade do bairro para a construção do Mário Lago, e na outra escola que eu trabalho, que é o Calfron, também é o mesmo processo, os moradores se mobilizaram e reivindicaram as construções da unidade escolar. Então, são áreas que estão desprotegidas pelo serviço público. A única instituição que, de fato, está presente é a unidade escolar. E lá ocorre de tudo, como em todas as escolas. Mas lá, problemas de atendimento, de carências de saúde, carências de N questões. E nós, concretamente, nunca demos conta e agora, nessa situação, menos ainda. Ou seja, preservar a vida dessas crianças e dos seus responsáveis, porque muitos deles, nós temos o curso noturno, o EJA, então, muitos deles são alunos no noturno e eles dizem, nos comentam, professor, eu tenho mais medo de morrer de fome que morrer da Covid. Ou seja, o cotidiano é muito, de carências, é tão violento que coloca a Covid como em segundo plano. E aí, fazem de tudo para sobreviver. Agora, para mim, me causa uma estranheza e uma irresponsabilidade imensa por parte do governo, porque, de fato, nós não tivemos nenhum isolamento. Meus parentes que moram, no caso, em Barcelona, eles foram proibidos de sair na rua. Ou seja, quando teve o lockdown, eles eram impedidos só para questões essenciais para compra e outras questões. Durante um mês e meio, ficaram numa situação de confinamento. O que nós vivemos aqui não é confinamento, aqui é uma situação que é muito diferente do que está ocorrendo lá. O que ocorreu lá, estou dizendo por Barcelona porque eu conheço bem. E que agora, neste exato momento, está uma segunda onda onde havia uma perspectiva de retorno às aulas onde estão cancelando todas as atividades e tentando voltar de novo ao lockdown. Ou seja, creio e me preocupa muito que, diante dessas políticas que vêm colocando de não controle para a pandemia, nós vamos emendar essa curva achatada, nós vamos ficar nessa e vamos emendar na segunda onda. E isso vai até o final do ano, não tenho dúvida. então não tem condições de reforma de forma nenhuma. Creio que teria que ter outras ações que contribuíssem primeiro no auxílio aos... Desculpa, aqui, o microfone caiu. Auxílio às famílias. Nós temos, e aí tem dados aqui da escola, do Mário Lago, nós temos em torno de 32% que antes da pandemia tinham ganhado um salário mínimo de renda familiar. 32% dos responsáveis. E esses dados eu retirei do questionário que as famílias responderam para a prefeitura em 2019. E 32% e outros 32%, não, 34% ganham até três salários mínimos. Ganhavam, porque agora imagino que não devem estar ganhando. ou seja, 60% até três salários mínimos. Ou seja, é uma comunidade extremamente carente na questão econômica, quem dirá nas questões de proteção à criança e à vida e a outras questões. Mas o Bruno, o diretor também, o Bruno, contribui aí com outras... O senhor Bruno, dentro de algumas horas, daqui a alguns dias, o Brasil vai atingir a marca de 100 mil mortos. É como se o Butantan inteirinho desaparecesse do mapa. Que todos os moradores do Butantan e até algumas pessoas de Pinheiros desaparecessem. É como se mil pessoas estão morrendo por dia, em média. É como se dez Boings caíssem no chão e se espatifassem com todos os seus passageiros e tripulantes. O senhor, como professor, como educador, aí da quebrada, como que o senhor vê essa situação e agora essa pressão que a Câmara Municipal pode votar um projeto de lei de autoria do poder executivo para que as crianças devam voltar compulsoriamente às aulas. O senhor, como educador, como pai, como vê essa situação? Bom, a gente vê com bastante apreensão. Primeiro, o que a gente tem observado quanto as políticas que têm sido implementadas, há uma banalização da morte. e agora um momento de construção, uma discussão de normalidade. Como os dados que você trouxe, aqui no estado de São Paulo é como se caísse dois aviões por dia. Quando caiu aquele avião da TAM, em 2007, teve toda uma comoção, que várias pessoas morreram, foram todos, agora caem dois aviões por dia no estado de São Paulo e tentam se construir um debate, uma narrativa, uma forma de dizer como se a vida estivesse voltando ao normal. E, para contribuir com isso, foi uma política de morte que foi colocada. Não teve uma política de isolamento, como os professores aqui falaram, não houve uma política de ajuda às pessoas que estão mais vulneráveis. A gente tem um país muito desigual, a gente vive numa sociedade muito desigual, e o que de fato chegou para as famílias poderem ficar em casa? Eles precisavam sair para não morrer de fome, como disse o professor Guilherme, precisavam sair de casa para não morrer de fome. Então, não houve políticas para segurança alimentar, não houve políticas para garantia do emprego efetivamente, dos rendimentos, dos salários. Na verdade, prevaleceu aquilo que os protegidos, que eles estão protegidos, os interesses daqueles que estão mais protegidos, que têm mais condições econômicas, financeiras, de os interesses dele, do lucro, prevalecer sobre a vida. É isso que a gente tem visto. E agora, mais recentemente, a gente tem essa questão da abertura das escolas. Pelos dados que a gente tem de outros países que fizeram isso, ou estudos que tem dos epidemiologistas, dos infectologistas, isso pode gerar um impacto maior de infecção. E a doença que se apresenta agora, quanto maior a quantidade de contaminados, a gente sabe que 2, 3, 4% vão morrer. E o discurso que se constrói é que se tiver UTI, está tudo bem. Mas a gente sabe que muitos que vão para a UTI não voltam. Essa que é a questão. A gente tem que... É uma vida. Não pode ser. Morrem vários, mas uma vida é uma vida. A gente sabe quando morre alguém próximo. o quanto que é sofrido para as pessoas. E aí, na Câmara, até nesse discurso, a gente teve a abertura precipitada do comércio, das academias, dos parques, e agora se constrói como se as pessoas estivessem voltando à normalidade. Eu até separei um dado aqui. No 1º de junho, quando abriu-se a flexibilização daquilo que já estava flexibilizado, vamos dizer assim, estavam morrendo na média no Estado de São Paulo 206 pessoas. Agora, em julho, na semana passada, a média estava em 270 pessoas. Por que está morrendo 60, 30 pessoas a mais por dia? Porque houve uma política que empurrou as pessoas para a morte. E a política que está sendo encaminhada na Câmara Municipal parece que é para empurrar mais. Ainda mais porque os dados trazem que quem morre hoje morre é a periferia. É a periferia que vai morrer, em modo geral. Claro que a doença não escolhe, mas quem está morrendo são os pobres, os negros e que moram na periferia. É os dados atuais da cidade de São Paulo. Então, porque é uma cidade também muito desigual. É uma cidade que você tem de tudo. Então, é com essa apreensão que a gente vê. Junto com essa questão da saúde, a gente observa em nível federal, estadual e municipal que tenta se empurrar uma pauta econômica, que busca a privatização de alguns serviços públicos, a precarização dos serviços públicos, o congelamento de investimentos dos serviços públicos. Bem, sendo construído uma série de conjunto de leis, de decretos que favorecem a depreciação do serviço público, que é aquele que chega, de fato, na população. Acho que é um pouco isso que a gente está vivendo. muito bem. Professora, como vai ser o pós-pandemia? Como vai ser o pós-pandemia? Como a senhora, como mãe, como educadora, como a senhora vê a pós-pandemia? Eu não sei, por exemplo, se esse projeto de lei for aprovado, quando que tem a volta às aulas? Por que que as escolas particulares, cujos alunos podem ter aulas por computador, por celular? Estão fazendo essa enorme pressão para que haja uma volta às aulas do serviço público, para que o setor particular possa voltar e cobrar suas anuidades? Como a senhora vê esse jogo invisível, que não fica claro para a população? Parece assim, ah, vamos voltar com as crianças da rede estadual, da rede municipal, da rede estadual, as aulas, porque tem um sentimento sincero, pedagógico. Como a senhora vê essa invisibilidade negocial, assim, que está por trás, que está por baixo, que está subjacente a esse projeto de lei, essa coisa de fazer voltar às aulas sem as mínimas condições? mesmo porque as condições do inverno chegaram agora com toda com toda a força, com essa umidade, com essas temperaturas tão baixas. Como a senhora vê isso, professora? Olha, na realidade, esse retorno às aulas que o Bruno Covas e o... quer dizer, Bruno Covas, né, e o Dória estão pedindo, estão querendo, não é a preocupação de fato, a preocupação não é com a educação das crianças, né, da rede pública municipal ou estadual, né, a gente sabe que não é esse o interesse. Primeiro, porque a gente não vai recuperar um ano de aula perdida em três meses, em três, quatro meses de aula, né, a gente sabe que há interesses por trás disso e o interesse é a pressão que eles devem estar sofrendo pelo setor privado, né, que o setor privado exige que, estão exigindo que a rede municipal, a rede estadual retorne às aulas para que eles também retomem também. E tem também a questão do vouch, né, a compra de vagas no setor privado também, né, que eu acho que passou na Câmara, né, essa compra dessas vagas, né, que eu achei um absurdo ter sido aprovado isso porque a gente sabe que quem vai, quem vai ocupar essas vagas na rede privada, na escola particular, né, hoje os pais que têm as crianças na escola particular, muitos perderam o emprego ou tiveram a redução dos seus salários, eles não estão conseguindo pagar as matrículas na escola particular, então, a tendência agora já está acontecendo, eles estão retirando essas crianças da escola privada para colocar na escola pública, né, então aumenta-se, mas ainda a demanda ainda do atendimento da escola pública, então, quem vai ficar, ocupar essas vagas na escola privada, vai ser essas crianças que já estavam na escola privada, né, porque mesmo nossos alunos das escolas da periferia que estão estudando desde a creche, eles não têm condições de acompanhar as aulas da escola particular, a gente sabe disso, né, eles não têm essa condição de acompanhar, então, quer dizer, a prefeitura vai pagar para que as crianças cujos pais não têm condições de continuar pagando, permaneçam na escola particular, e se essa verba é da educação, apesar dele dizer que não, né, se essa verba é da educação, né, alguém vai ficar de fora, quem vai ficar de fora, né, são os PPPs, os pretos pobres da periferia, né, as nossas crianças da periferia que vão ficar de fora, porque há um desvio de verba da educação para essas escolas privadas, e a gente precisa investigar isso, o comitê de crise precisa levantar, já que ele disse que não é dinheiro da educação para a compra do voucher, a gente precisa saber de onde que está saindo essa verba para comprar as vagas na rede particular, que se não é da educação, pode ser da saúde, se é da saúde, alguém vai morrer, né, então, mais alguém vai morrer por causa do desvio da verba, então, a gente precisa levantar de onde que está saindo essa verba, então, a gente sabe que não há interesse nenhum, o interesse dele não é a preocupação com a educação das crianças, porque nunca foi, né, essa educação remota que está acontecendo, é, assim, é triste porque está havendo uma exclusão muito grande, só aumentou mais ainda a exclusão das crianças, agora, tarde, eu acabei de assistir uma live onde uma jovem de 18 anos disse que não vai mais estudar, que ela decidiu parar de estudar porque ela está se sentindo incapaz, não consegue acompanhar as aulas, ela manda mensagem para os professores, elas não têm retorno, ela não tem as condições tecnológicas para acompanhar as vagas, então, a gente sabe que muitos jovens, muitas crianças vão parar de estudar por causa disso, então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande com esse retorno, porque nós não podemos pegar, as crianças não são tijolos, né, que você pega e coloca lá, senta lá na cadeirinha e fica lá quietinha, precisa fazer um trabalho bem sério com essas crianças, principalmente um trabalho de um atendimento psicológico, porque essas crianças não estão bem, a minha filha mesmo de 13 anos, que ela está no oitavo ano, ela não está bem, ela está há dois meses com febre, né, então, e os médicos não conseguem descobrir o porquê dessa febre dela, chega a partir das três horas ela tem febre de 40 graus, fazendo vários exames e ninguém consegue descobrir, ela é uma criança, assim, super ativa, super agitada, a escola conta com ela para tudo, então, ela é uma pessoa que participa da escola ativamente, né, e, assim, então, a gente sabe que ela não é a única, muitas crianças estão passando por situações, né, complicadas, né, as crianças não têm esse entendimento do porquê dessa pandemia, o porquê que, de repente, eles tiveram que se afastar dos colegas, tiveram que ficar em casa, a gente sabe também que muitas crianças estão ficando em casa sozinhas, porque os pais têm que trabalhar, né, então, a gente sabe também que o aumento da violência, né, teve um aumento da violência das crianças também, a gente não sabe como está sendo essas crianças, como está sendo a vivência dessas crianças dentro das suas casas, tem essa preocupação também, então, precisa de um atendimento psicológico muito sério, precisa de um olhar mais sério para essas crianças, um atendimento mais próximo, mais humano para essas crianças, não é simplesmente pegar as crianças, jogar na sala de aula, deixar ela lá, vai ficar um metro de distância, porque isso é fantasia, né, um metro de distância, isso não vai acontecer, porque quem tem criança que já foi criança sabe que isso não vai acontecer, manter a criança com a distância de um metro para não ser contaminada, então, assim, a gente sabe que isso não resolve, né, eu não sei o que é que esse secretário pensa da vida dele, ele não conhece a escola pública, ele não conhece, acho que ele não entende nada de educação, não sabe como lidar com criança para querer esse retorno, assim, de última hora, assim, de qualquer forma. sem contar a questão do rodízio, né, esse rodízio aí, 35% volta, 35% fica em casa, depois volta mais 35%, gente, as crianças que estão tendo, estão em casa, fazendo o ensino remoto, a gente não conseguiu atingir nem 40% das crianças, né, também na periferia, né, acho que o professor Guilherme sabe, na periferia, as crianças não têm condições de estudar, porque primeiro que não tem computadores, às vezes é um pai com um celular para cinco, seis filhos, né, quando tem o celular não tem dinheiro para colocar a internet para os filhos estudar, porque a prioridade é dar comida para os filhos, é pegar o dinheiro e comprar comida para alimentar os filhos, não colocar a internet, a gente sabe que as crianças não estão acompanhando, aí tem também essa questão psicológica, exatamente porque elas não estão acompanhando os estudos, então a pressão é mais ainda, né, em cima delas também, e a gente sabe que isso não vai resolver o problema, não vai resolver problema nenhum, e assim, o que eu entendo que há o por trás disso é o interesse pelo setor privado, é que a escola pública retome, que as aulas presenciais voltem para que o setor privado seja privilegiado acima disso. Muito bom. Bom, Donato está tentando entrar na sala, mas então vamos continuar para não quebrar. Professor Guilherme, o senhor falou de EJA, EJA, né, dessa população tão importante e tão marginalizada, tão não levada a sério. Uma outra coisa que eu queria que o senhor comentasse, que é uma coisa até prevista na Constituição brasileira, que as vagas não podem ser compradas, eles estão usando um nome bonito aí, voucher, voucher, voucher. comenta um pouquinho para a gente como o senhor vê essa compra de vagas, a educação dos adultos, como o senhor vê essas questões nesse momento da pandemia e nessa pressão absurda da volta às aulas sem as mínimas condições para que elas se efetuem? Bom, a Iva colocou muito bem as questões de como se encontram as famílias e as questões postas aí. E do outro lado, o secretário tem reiterado inúmeras vezes nas lives que tem feito com os educadores, dizendo que nós temos uma responsabilidade social. E, de fato, nós temos e somos responsáveis por isso. Mas não somos responsáveis pela vida. então, há uma distorção de prioridades. O que é mais importante? Se é a vida ou se é a educação? Ambas são importantes, mas uma é prioritária. Sem vida, não há educação. E isso está posto. E a comunidade escolar sabe muito bem disso. em vários encontros que tivemos oportunidade de participar com os pais e alunos, por mais que não tenha formação acadêmica, mas eles têm clareza que precisam preservar a vida deles e dos filhos deles. eles têm muito claro isso. Eles dizem reiteradamente, professor, eu tenho meu filho, não vou colocar em risco a vida do meu filho. Ele não irá para a escola. Ninguém vai me obrigar. Não tem lei que me obrigue a mandar meu filho para a escola. Isso está muito claro. Por outro lado, entre nós, professores, o Lipe também está aí, a Ana, há uma ansiedade porque nós perdemos o nosso papel. Qual é o nosso papel como educadores nesta pandemia? Esse processo de ensino à distância não é o que nos faz educadores. Não é. Ou seja, essa lida tecnológica é uma alternativa, mas não é o fato do processo educativo. Isso se dá no ambiente escolar, nas relações com todos, com as diferenças, com os conflitos e com o aprender, com os conhecimentos. E é claro que, e para mim tem uma questão que tenho discutido e refletido bastante, quando tem se colocado nos meios de comunicação, ah, é um ano perdido. Perdido para quem? Deve ser para o capital, porque para as vidas, ou seja, essa relação, esse parâmetro de perdido, nós precisamos reconsiderar ele e pensar de outra forma. Nós estamos preservando vidas, então não é perdido para ninguém. O sistema tem que reconhecer e tem que entender que contra mais vidas vão se perdendo, menos trabalhadores no futuro terão, e isso terá consequências. A longo tempo, isso terá consequências, principalmente entre os docentes. E aí queria contribuir com os dados. Eu creio que o diretor também deve ter. Nós fizemos um levantamento em torno de 30%, 35% não tem condições de retorno porque está no grupo de risco. Já temos problemas de termos falta de profissionais, os quadros não estavam cobertos, ainda com mais 30%, 35%, isso compromete o trabalho, mesmo que o secretário diga que vai contratar profissionais para atender. Esta relação histórica que se estabelece com o tempo não pode chegar no colega lá e pode ser um excelente profissional, mas a realidade vai ter que se interar dos processos e das relações que estão estabelecidas lá e isso não leva um dia, dois dias, leva em torno de seis meses para um ano, quando ainda dá um ano ali começa a entender aqui as coisas são desta forma. e aí contribui mais significativo para a educação, não é para o ensino. Ou seja, tem que fazer parte do contexto e entender esse contexto e se reconhecer como fazendo parte dele. Caso contrário, fica uma questão técnica e isso é outro aspecto bastante difícil. Ou seja, ensinar não é só ter metodologia de ensino, fazer desta forma, não, precisa ter uma relação com a comunidade, uma relação com os alunos, de proximidade e de entender quais são essas dificuldades para poder superar. Então, não tem alternativas para voltarmos nesse momento. Até porque os professores, e aí eu digo, eles estão em crise. Muitos deles, nos encontros que nós temos semanalmente para discutir, muitos colegas estão em crise de depressão profunda. e eles estão, primeiro, que não se reconhecem. Como que eu sou mãe e professora ao mesmo tempo no mesmo ambiente? E mulher, né? Mãe, professora e mulher. Como que é isso? Esse ambiente, né? Então, isso tem gerado muitas dificuldades para os profissionais. E eles querem, sim, que voltem, mas não nessas condições. Não, do jeito que está colocado. de que o professor seja o responsável pela saúde e a garantia da vida das crianças. Não tem como. Não tem como. Isso é uma irresponsabilidade de atribuir para a unidade escolar, para o diretor, para a equipe de gestão e para os professores a responsabilidade de garantir a vida. Não tem como garantir. E essa proposta que foi colocada, que para mim é inconstitucional, dizendo que o pai tem que fazer a opção se manda ou não manda, isso é inconstitucional. Primeiro, porque cria diferenças, quem tem e quem não tem. E segundo, que responsabiliza a instituição, o cargo da unidade escolar, a garantir essa questão da saúde. E quem deve garantir não é os profissionais, e sim o Estado. Então, não vejo como termos esse retorno nesse momento aqui. É isso. Leonardo, assume o comando aí. Agora que você já está numa base estável, assume o comando desse belíssimo debate, porque você é um protagonista, porque fez o projeto de lei, enfrentou o projeto do governo, fez a articulação com o Cedim. E eu tenho até uma curiosidade até de fazer uma pergunta, Donato. É pergunta mesmo. Não é pegadinha, não é maldade política. Eu, pelo menos, vejo o sindicato, o Sindicep atuando, o Cedim atuando. Por que o sindicato do... Por que o sindicato... que, lógico, eu quero também ouvir os professores, mas agora daqui para frente, sinceramente, sem nenhuma maldade política, sem nenhuma... Eu vejo que o Cedim está totalmente envolvido com a questão das crianças. ouvindo na internet várias manifestações do sindicato, do Sindicep, servidores. Como está a posição, a mobilização do sindicato dos professores da rede municipal? Sinceramente, não tenho visto qual é a posição, como é que, na medida que ele é meio governo, meio oposição, como é que eles estão? e a categoria, quem são seus porta-vozes? Você podia explicar um pouquinho isso, Jonathan, por favor? Ao assumir o comando, aí, por favor? Obrigado, Adriano. Acho que congelei de novo, né? Não? Obrigado, Adriano. Me desculpem nossos convidados aí, mas quando nada pode dar errado, tudo dá errado. nada poderia dar errado para mim chegar às seis horas aqui, deu tudo errado, e aí, inclusive, a internet em casa é um pouco instável também. Mas, olha, formalmente, todos os sindicatos estão contra a volta às aulas, né? A avaliação de como cada sindicato está se comportando, eu vi uma manifestação na frente da Câmara que tinha o Cedim, que tinha a Profem, que estava o Cindicep, não lembro de ter visto ninguém do CIMPEM, mas, bom, indo na política, a pergunta que você colocou, o vereador Claudio Fonseca é presidente do CIMPEM e é da base do governo, mas nessa questão ele está defendendo que as aulas só devem voltar em 2021. Eu não tenho condição de avaliar se o CIMPEM está mobilizando a categoria ou não, isso eu acho que os professores têm mais condição de avaliar do que eu. Eu acho importante mobilizar e eu vou dizer por quê. Eu sei que o Cedim está empenhado, eu sei que o Cindicep também tem se colocado bastante, ainda que formalmente todos os sindicatos estejam contra, mas, para minha surpresa, na votação, em primeira votação, eles tiveram 32 votos, foi bem abaixo do que eu imaginava, isso já é um elemento que a gente tem que trabalhar até a segunda votação, é pouco tempo, mas as coisas acontecem a quente, não acontecem uma grande preparação. Sete vereadores da base não votaram, e não votar é como votar contra, eles não quiseram votar contra, mas não votaram, não ajudaram o governo. E a gente precisa de sensibilizar mais cinco vereadores, é difícil, é difícil, mas eu acho que se a gente tiver mobilização, habilidade, souber dialogar com alguns vereadores, a gente está muito em cima da eleição, eu acho que ainda existe uma chance de sensibilizá-los, até porque tem fatos novos, o ABC, três cidades decidiram que não voltam agora, a curva em São Paulo e hoje, depois de muita briga, porque a gente está denunciando há 15 dias que a Secretaria de Saúde mudou a forma de divulgar os dados, ontem não, na quarta, que foi a votação, teve uma matéria no SPTV e hoje a Secretaria está voltando a divulgar de maneira mais clara os dados. Tem uma queda em São Paulo, mas é uma queda leve, morrem 60 pessoas por dia ainda em São Paulo, 60 pessoas por dia, isso é uma tragédia. Mas no ABC, que é a região metropolitana, voltou a subir o número de casos e o próprio Bruno Covas, quando lá atrás, em maio, a gente propôs o lockdown, ele falou, não dá para fazer lockdown só em São Paulo, tem que fazer na região metropolitana, que a gente concorda. Se vale para o lockdown, tem que valer para as escolas. Como é que pode ter crescimento de casos no ABC ou na região de Mairiporã e Caieiras, mesmo que São Paulo esteja decrescendo um pouco, o fluxo não tem barreiras físicas, ao contrário, as pessoas estão vindo para trabalhar na cidade de São Paulo, a maior parte dessas pessoas da grande São Paulo. Então, eu acho que quanto mais o tempo passa, menos argumentos eles têm e vai ficando evidente que é um erro, eu vou usar uma coisa mais neutra, para não chamar de um crime, para não chamar, eu vou chamar de um erro crasso do governo, que vai levar com que a pandemia retome força na cidade de São Paulo. O decréscimo é pequeno, é lento, mas está decrescendo. Mas no resto do entorno da capital está crescendo, voltou a crescer. Então, a gente não pode correr esse risco. E, de novo, a gente está colocando a vida em primeiro lugar, todo o resto se arranja. Tem problema das escolas particulares? Evidente que tem, nós não vamos negar. mas como é que resolve esse problema? Não é voltando às aulas, é com crédito, é com outros mecanismos. Tem problema para algumas famílias, porque são muito poucas as que estão pedindo para voltar às aulas. Eu tenho conversado com muita gente, do povo. Não vejo nenhum movimento de volta às aulas, muito pelo contrário, eu vejo medo das famílias da volta às aulas. Mas aquelas famílias têm alguma dificuldade que temos que dar um apoio financeiro para poder aquela família cuidar daquela criança. Mas não voltar às aulas, não colocar todo mundo em risco. A criança, a família, os profissionais de educação. Então, eu acho que cada dia que passa, a realidade vai se impondo com mais força, com mais força. E a gente vai ter que... Então, isso é que pode fazer com que a gente consiga sensibilizar alguns vereadores e evitar a votação quarta-feira. Porque a votação é uma tragédia do ponto de vista da volta às aulas, ainda que não tenha a data ali. Mas eles estão usando esse projeto como um cavalo na linguagem do Salles para passar a boiada. Na verdade, os interesses são outros ali. São outros. e a gente vai ter que tentar desmascarar isso até quarta-feira e sensibilizar alguns vereadores. Então, a batalha não terminou, a gente não pode desacreditar nenhum minuto, porque eu já vi um vereador que sentou do meu lado ali e falou, olha, na votação do Sampa Prev, me afetou muito eu ter votado a favor do governo. Porque ele foi candidato a deputado estadual, esse vereador, não vou dar o nome aqui, foi candidato a deputado estadual e sentiu, sentiu a pressão, porque ele era da Comissão de Justiça, sentiu a pressão da votação do Sampa Prev. e agora, na véspera da eleição de renovação da Câmara, os vereadores pensam muito, pensam muito, acho que isso é o que está a nosso favor. Primeiro, está a favor da razão, da racionalidade, da vida, e segundo, esse momento político, um momento delicado para o outro lado, né? Então, a gente tem que aumentar a nossa pressão. mas eu falei demais aqui, eu queria mais ouvir, eu queria fazer uma pergunta para os nossos professores, eu não sei se foi feito aqui. Agora é a vez do Bruno, agora é a vez do Bruno. Então o Bruno é bem adequado porque ele, nesse projeto do Bruno Caetano de Fala Rede, deveria chamar Fala Rede, vírgula, para as paredes, né? Porque fala, mas não tem feedback, então eu queria que você falasse um pouco de como está sendo e como a rede está entendendo esse diálogo ou esse simulacro de diálogo com o secretário da Educação. Bom, com relação ao Fala Rede, a gente não tinha nenhuma ilusão do que significava, né? Se a gente observar todas as conversas que foram feitas, né? Com os educadores, aqueles que disseram, eu não vi ninguém apoiando a volta às aulas. Até aquelas diretorias em que houve uma intervenção regional no sentido de escolher as melhores pessoas para conversar com o secretário municipal, até essas pessoas também não defenderam a volta às aulas, né? Fizemos reuniões com as famílias há cerca de duas semanas atrás, de forma virtual, fizemos uma experiência, mesmo com as dificuldades que as famílias têm de acesso à internet, e a gente vê uma lucidez das famílias, inclusive as mais simples, no sentido que não há nem menor condição de ter a volta às aulas, né? Nesse momento. E eles afirmam, nós não vamos, se voltar às aulas, nossos filhos não vão para a escola, porque perdido o ano é para quem morreu. Para 90 mil pessoas, foi o ano perdido. O que a gente precisa esse ano é viver. Os outros anos é pensar um pouco de como que a gente reorganiza isso, né? E aí tem que ser um momento para a gente avançar em políticas que, de fato, valizem o processo educacional, né? Educação pública como um todo. Que é isso que a gente tem que tentar avançar nesse momento, né? Então, para a gente conseguir recuperar as aprendizagens dos próximos anos, a gente tem que começar a pensar em ações que qualifiquem a rede municipal para que a gente possa, de fato, chegar nas crianças, né? Então, tem várias pautas que a gente precisa colocar, né? Porque a gente está muito recuado, né? Estamos num processo de retirada de direitos da sociedade como um todo, né? Seja do serviço público, seja da população como um todo, reforma da previdência, reforma trabalhista, né? Vem toda uma série de retirada de direitos, então a gente precisa agora apresentar as pautas que, de fato, avancem para aquilo que é interesse da população, certo? E a gente precisa deixar, assim, claro, por que a gente é contra a volta às aulas agora? Por dois motivos simples. Primeiro que a gente está num alto índice de mortes e de contaminação. Se a gente colocar mais dois milhões de crianças e junto os seus responsáveis em circulação aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, o que vai acontecer? Mais contaminações e, por consequência, mais mortes. Então, por isso que a gente é. E o segundo é porque a gente tem uma precarização dos espaços escolares, né? Os prédios educacionais, eles não estão adequados para receber as crianças antes da pandemia, né? Na fala que a gente teve aí com o secretário, a gente reafirmou, nós tivemos o pior ano letivo da década. A gente não tinha inspetores de alunos, a gente estava com as caixas d'água sem limpeza, então a gente tinha uma série de precariedades, tinha regiões que não tinha professor para começar o ano. Não tinha, tinha escola que começou sem equipe gestora, para você ter uma ideia. A escola começou sozinha, funcionou sozinha algumas semanas, um negócio impressionante. Então, esse quadro, hoje, ele está piorado, porque nesse processo houve aposentadorias, houve saída de pessoas, falecimentos, inclusive, e não teve reposição. E aí, a gente trabalha com um quadro que a gente vai ter que trabalhar com mais funcionários para atender menos crianças, mas isso não tem esse quadro. E aí, o governo coloca um indicativo de data, ó, dia 8 de setembro pode ser que volte, mas a gente não tem um indicativo das datas que as coisas chegarão nas escolas. Então, eu não sei, eu sou diretor de escola, eu não sei quanto vai ter equipe de limpeza na escola, quantos professores chegarão, quantos inspetores chegarão na escola, mas a data de retorno eu já posso indicar. Então, tem toda uma pressão essa do setor privado, principalmente, para que as voltas aulas aconteçam. A gente tem que colocar assim, qual é o custo-benefício desse período? As próprias famílias falam, mas nós vamos ter dois meses de aula, a gente vai recuperar o quê? Dois meses com rodízio, com algumas crianças indo, em condições de, que não haverá interação entre as crianças, né, uma restrição de interação entre as crianças, a gente sabe o quanto que a interação é fundamental para a aprendizagem, inclusive para recuperar as aprendizagens. Então, a gente tem todo um quadro, então a gente vai ter dois, três meses de aula correndo risco, alto risco, não é pouco risco. Por isso que as famílias têm lucidez e falam assim, nós não vamos. Agora, tem uma, que eu vou chamar de responsabilidade, que vem se anunciando agora a partir dessa semana, que é a questão de definir, jogar responsabilidade para as famílias de ir ou não para a escola. Quem tem que tomar decisão é quem toca a política pública, ela que tem as informações e tem os dados, assim como alguns prefeitos fizeram, esse ano não volta. E a gente está correndo errado, no futebol a gente tem essa expressão, quando começa a correr atrás da bola, vai esperar a bola chegar, vai se posicionar. O que é o correr errado? Você está gastando energia com outra coisa, a gente tinha que gastar energia o quê? Pensar junto com os professores, junto com os coordenadores, nesse final de anos, manter, tentar garantir a alimentação para as crianças, tentar garantir o acesso à internet para melhorar um pouco essas intervenções, porque a gente sabe as dificuldades das famílias, e pensar como que a gente vai ensinar para essa criança que entrou agora, no primeiro ano, e praticamente não teve aula, como que a gente vai ensinar o que estava previsto de nove anos em oito. Essa deveria ser a energia que a gente tinha que gastar. Ou aquela, que faltavam dois para terminar, como que a gente vai pegar esses dois anos e trabalhar em um ano? Então, acho que é um pouco isso que a gente teria que despender energia. Bom, vamos continuando aí o debate para não monopolizar também. Não, foi muito bom. Muito bom. Donato, retoma aí. Vocês estavam fazendo um rodízio, como é que estava? É a professora Iva, o professor... Iva, o catalão, que ele fez uma música em catalão, uma música da guerra civil espanhola, no fim, ele ensaiou, está preparado e aí a gente encerra chamando o ato da cidade. Deixa eu aproveitar para falar uma coisa, é uma informação e tem a ver um pouco com o que o Bruno falou. Tem uma situação que é surreal, kafikiana, dos concursados que hoje eu estive na Casa Civil com a Claudete Alves, presidente do Cedim, e com duas professoras concursadas, da Educação Infantil, que foram chamadas e não puderam ser nomeadas, não puderam tomar posse, porque quando iam... Uma delas, quando ia fazer a perícia, fechou a perícia e outra fez a perícia, pagou 1.200 reais de exames e a DRE não recebe os documentos. São 35 profissionais nessa situação e mais 85 numa situação um pouquinho anterior disso. É surreal, as pessoas abandonaram o emprego porque foram nomeadas, saiu no diário oficial. Quando foram fazer o processo, chegou a pandemia e simplesmente se interrompeu. o Bruno Caetano sabe disso há quatro meses que a gente está enchendo o saco dele e ele não toma nenhuma atitude. Ao contrário, bom, vocês viram, é uma enrolação, não diz nem sim nem não, estou vendo, vou ver, vou falar, não sei com quem e não resolve. Hoje a gente foi para a Casa Civil e o secretário da Casa Civil ficou, ele ficou boquiaberto com a situação, porque a situação kafikiana, as pessoas foram nomeadas e no meio do processo com a pandemia, bom, fecha a perícia, bom, podia chamar uma pessoa por dia, podia fazer com todos os cuidados do mundo, mas a situação é pior ainda para quem fez a perícia e agora tem que entregar os documentos e não tem ninguém para receber o documento, ninguém, é como não estamos funcionando, não recebe o documento e não nomeia. e com professores afastados por conta de ser de risco, tem uma parte da rede e já estava precisando desses profissionais antes de ter a pandemia, por isso que fez um concurso, por isso que chamou, então é uma situação surreal que mostra um pouco o caráter do governo, aquele discurso de está faltando recursos, mentiroso, mentiroso, não está faltando, ao contrário, ele só economizou na merenda escolar, a merenda escolar, o cartão foi distribuído para 30% dos alunos, sendo que todos tinham a merenda antes, agora anunciou que vai distribuir o cartão para todos, mas a mãe tem que dizer que assinar que está em condição de vulnerabilidade, independente de estar em condição de vulnerabilidade ou não, a merenda é um direito de todas as crianças, então é um governo que é impressionante como é a lógica de ir apertando e retirando direitos sem falar que está retirando, que é o estilo tucano, tucano é aquela coisa que vai a partir de uma interpretação super rígida da lei, vai asfixiando, sem dizer que está asfixiando, mas o objetivo é esse, de esvaziando todos os direitos e economizando para, não sei bem para quê, para comprar vaga em escola particular, porque parece que essa é a política, no fundo, isso serve para isso. Mas, Iva, não sei como é que você se colocou aqui sobre o MOVA, como é que você está vendo aqui, acho que vocês já trataram disso, mas seria importante também ter uma posição da... enfim, dos alunos de alfabetização, né? Não, ainda não falamos do MOVA, né? Então, o MOVA é outro caso preocupante. Eu me preocupo muito com o retorno das aulas presenciais, porque a gente sabe que voltando às crianças, né, às aulas, provavelmente voltará aos adultos também, né? E o MOVA, nós atendemos, a maior parte, 80% dos nossos alunos são faixas etárias de 40 anos para cima, né? Então, são pessoas do grupo de risco. Então, a gente já deixou claro, nós não vamos voltar, né? Houve, acho que todo mundo sabe aqui, né, aquela... o que... aquele desrespeito que foi cometido com o MOVA por parte da Secretaria de Educação, que foi suspender a verga de pagamento dos educadores do MOVA em meio a uma pandemia, Travamos uma luta dura, né? Donato sabe disso, que contribuiu bastante, para a gente conseguir... conseguir reverter essa situação, mas até agora não recebemos o pagamento, os educadores não estão recebendo o pagamento, até agora não saiu. e agora com essa questão do cartão merenda, que também é para o MOVA, se é para todos os educandos da rede municipal, o MOVA também está incluído, só que hoje recebi ligação mais ou menos de umas seis, sete educadoras, me pedindo explicação como fazer o cadastro desses educandos, porque quando elas colocam lá, pede-se um monte de coisa. Então, assim, pede-se o RA do educando, pede o e-mail da mãe, pede o nome completo da mãe, pede um monte de coisa. Nós temos educandos de 80 anos, 70 anos, que não têm o nome dos pais nos documentos, né? Eu mesmo não tenho o nome do meu pai no documento, porque eu sou nordestina, e quando eu tenho o nome do meu pai, meu pai teria que me registrar. Como eu morava em uma outra cidade, lá a gente se registrava na fase adulta, eu tirei o meu registro sozinha, então eu não tenho o nome do meu pai no meu documento. Então, assim, muitos dos nossos educandos não têm, eles não têm condições de fazer esse cadastro. Então, foi um cadastro que foi preparado para as crianças e não para os adultos da EJA ou do MOVA. Então, a gente precisa ver como que a gente vai resolver essa situação da questão do cartão, e nós temos até o dia 6 para fazer isso. Então, hoje a gente teve uma conversa, né, e vamos ver com a SME, o que vai ser possível, vamos tentar fazer o cadastro sem o e-mail da mãe, dos educandos, né, sem nome completo, sem os dados dessas mães, quer dizer, dessas mães dos pais, né, a mãe tem no documento, mas o nome dos pais, muitos não têm. E se vai, se não for, a gente vai ter que assinar a SME e saber o que é possível fazer. Então, mas assim, a gente sabe que o MOVA não pode voltar, porque é uma irresponsabilidade muito grande. quem vai ser responsável pela vida desses adultos, né, dessas pessoas que são de idade, né. Então, nós, enquanto coordenação de MOVA, nós não vamos assumir essa responsabilidade, né. É o nosso trabalho agora, o nosso compromisso agora é preservar a vida dessas pessoas. Estão fazendo atendimento, continuar acolhendo essas pessoas para que a gente não perca elas no 2021, porque já é muito difícil a gente ter elas em sala de aula, é um trabalho muito, muito reforçado que a gente faz para conseguir levantar a autoestima dessas pessoas e trazê-las para dentro da sala de aula e nós não queremos perder elas. Então, assim, nossos contatos mantêm, a gente continua, né, fazendo as aulas da forma que é possível a gente fazer, que a gente sabe das condições tecnológicas que não tem e muitos também não sabem também usar a tecnologia para isso, mas a gente está fazendo todo o atendimento, mas assim, a gente já deixou claro que nós não vamos retomar, que a EJA, pelo menos o MOBA, não vai retomar as aulas. Obrigado, Iva. Deixa eu ler um comentário aqui, depois eu vou fazer uma pergunta, mas é importante esse comentário da Juliana Olavo, que é aqui da Associação Santa Cecília, aqui no Jardim São Luís, ó, na ESMADs caminhamos para contribuir com o genocídio. Está rolando em alguma SAS um protocolo de funcionamento dos serviços da proteção social básica durante a vigência da quarentena, ou seja, aqueles serviços que estavam com atividades suspensas ou parciais terão que voltar, como é o caso dos CCAs. Acredito que a reflexão é a mesma da educação, voltar em quais condições, com quais profissionais, pensando que temos um monte de profissionais em grupo de risco e o distanciamento. de risco, enfim, essa política se reflete também em outras áreas, né? E aqui eu tenho aqui uma... E eu queria aproveitar essa mensagem da Wanda, a Wanda Gama, que é aqui do Parque Santo Antônio, é professora da rede municipal lá no Fundão da Mboimirim, na Vila Gilda. E ela, bom, desabafa, safado, descontou os salários também, está pagando menos. Como é que está essa questão do desconto no salário dos profissionais de educação? O Guilherme, acho que pode nos explicar melhor, né? Bom, bem, o EJA, desde longe, é um dos segmentos da educação que é insignificante, né? E imagino que no MOBA também seja da mesma forma. Nós, né? Eu e tantos outros colegas profissionais que acumulamos, então eu tenho a jornada de tarde e noite na MF Marulado. Na outra MF também existe EJA, né? Então, estou em duas escolas que tem EJA no noturno. Inclusive, estão diminuindo, né? a quantidade de escolas que atendem aos jovens. Não tem demanda, né, Guilherme? Não tem demanda. Fecha-se a chave porque não tem demanda. Tá. É vontade, que acho que é isso. Então, e nós fomos, quem tem a jornada depois das 19 horas, fomos penalizados por não pagar as gratificações do trabalho no TUDO. e aí ficava incoerente, fica incoerente porque a maioria dos alunos que são trabalhadores por necessidades, não é por opção, quero trabalhar e não quero trabalhar, eles precisam manter a família e eles próprios, né? horário que eles têm, talvez, mesmo que aqueles tenham poucos, né? Porque, assim, nós temos do EJA entrado nas atividades online, não chega a 3%, não chega. São muito e pouco. No ensino regular, nós temos uma demanda, assim, um acesso em torno dos 15, 18, né? fica oscilando, mas o EJA completamente, por N questões, porque uma parte dos alunos, uma boa parte, vou dizer que, eu tenho algum dado aqui, deixa eu ver se eu consigo resgatar esse dado aqui, nós temos 54, 55% são acima de 35 anos, né? E aí tem os outros que são abaixo dos 35 anos, ou seja, bem aumentando o número de jovens, né? Que estão frequentando o EJA, mas ainda tem um número elevado de alunos que estão acima de 35 e vai até 60, 60 e poucos, tem, né? Estrangeiros também. Na região, agora, temos alunos haitianos também, estamos atendendo, inclusive com formação, formação nos seus países de origem, mas que não são validados aqui no território nacional, e essa experiência eu tenho, porque também aconteceu isso comigo, quando eu vim para aqui, para o Brasil, essa situação é muito difícil, eu tenho que fazer toda a minha formação básica novamente para poder conseguir o direito à educação aqui no país, né? Mas eu estou dizendo de 40 anos atrás, mas se mantém isso, né? Ou seja, há uma dificuldade imensa para ser considerado a formação no estrangeiro, né? bom, mas aí, voltando aqui, né, a questão do EJA, então, eles têm muita dificuldade, e aí, o que a Ivan tem colocado é que eles, provavelmente, vamos ter um problema de evasão escolar imenso. Isso nos preocupa no sentido de diminuir ainda mais a quantidade de unidades escolares que vão atender ao EJA. demanda existe, e muita. Mas, né, eu tenho aqui outro dado, deixa eu ver se eu consigo resgatar, do questionário, nós temos na região, 24% dos pais são analfabetos, declarando ser analfabetos. né, os pais dos responsáveis que colocam os seus filhos na MF Mário Lago, 24 deles, dos pais, né, do homem responsável é analfabeto, e 11 das mulheres responsáveis são analfabetas. Ou seja, só pensando nesses dados, já tem clientela tranquilamente na região para atender, né? Mas essas condições que estão postas, né, de não auxílio às questões de uma renda mínima para essas famílias e possibilidades, né, de amparo tecnológico e de aparelhos para que possam fazer as suas conexões e fazer o ensino à distância, mesmo que a gente discorde dele e eles também, mas seria um paliativo nesse momento, seria uma questão emergencial, né, é muito mais importante no meu entender, né, que o uniforme. que o kit escolar. Nesse momento, esse dinheiro deveria estar indo para essas finalidades para dar conta daquilo que está dizendo, do processo educativo e para colocar condições iguais, né, que os outros sistemas educativos não públicos, né, os privados. Porque no momento do vestibular vai ter uma desigualdade imensa nesse país, entre aqueles que tiveram condições e aqueles que não estão. isso não podemos permitir, nós temos que defender e fazer o possível para que essa população mais vulnerável tenha condições para também exercer seu direito à educação. É isso. Legal, Guilherme. Adriano, vamos, você pode aí abrir a rodada final, talvez com uma questão para os professores, para a professora. Bom, a rodada final, primeiro eu queria, antes de fazer a rodada final, avisar todo o povo da Zona Leste que vai ter uma enorme manifestação amanhã na cidade de Tiradentes, em frente à Escola Técnica Matiguti, que é uma escola técnica fantástica, que era, passou uma antiga faculdade, uma faculdade de medicina, que virou uma escola técnica de formação de professores de nível médio, de técnico de nível médio, principalmente na área de saúde. Amanhã, às 10 horas da manhã, em frente à Escola Técnica Matiguti, o vereador Donato teve hoje numa audiência na Secretaria de Governo para impedir o fechamento da escola e amanhã toda a comunidade lá da Zona Leste, o João da Cadés, que é a Simone Rego, todo o pessoal envolvido vai estar lá amanhã. Eu acho que a última coisa que nós temos que falar é uma coisa que dê esperança para as pessoas. Eu perguntei do Sindicato dos Professores, você disse da posição do vereador, mas a Cida Pérez fez um comentário que a oposição ao Sindicato dos Professores é que tem se manifestado enquanto categoria. Então, eu queria devolver essa bola para os professores para falar existe a possibilidade de chamar uma greve, por exemplo? eu estava conversando com o Donato e a gente não podia fazer uma plenária virtual para 250 professores que caibam numa sala, numa ferramenta, para discutir uma paralisação ou discutir alguma coisa mais que sensibilize a sociedade, que crie uma identidade entre os professores e os pais para que a prefeitura não faça esse jogo sujo de jogar as comunidades contra os pais. Queria que vocês nessa rodada final comentassem como que a gente respeitando as regras sanitárias da pandemia poderíamos fazer um processo de mobilização se essa ideia de fazer uma plenária virtual entre professores, pais de alunos, comunidade para expressar esse sentimento dessa ameaça terrível desse genocídio. Queria ouvir a professora Iva como que vê essa questão de uma mobilização, algum ato silencioso, um ato, sei lá, que a gente pudesse chamar atenção para o humanismo, para a vida, né? Queria ouvir os professores na rodada. Deixa eu só, antes de eles falarem, falar uma coisa que tem a ver com o que você falou. É como a gente só confirmou agora à tarde algumas confirmações, eu nem combinei com o Adriano ainda, nem falei com ele. Na terça-feira, que é a véspera da votação da quarta, a gente está construindo aqui uma live ato. Com quem? Com ex-secretários da Educação, então a gente já tem professor Fernando Almeida, professora Cida Pérez, professor Calegari, Schneider, para mostrar uma amplitude contra a volta às aulas nesse semestre. Além, estamos convidando todos os sindicatos, teremos também especialistas da área da saúde para falar disso, porque a nossa ideia é tentar criar algum fato político mais amplo, que mostre que tem uma unanimidade de fato contra a volta às aulas nesse semestre. E a gente vai fazer na terça às 19 horas. A gente acabou de fechar alguns detalhes aqui, algumas confirmações, então só queria colocar isso como nesse processo que você está falando de mobilização, de sensibilização, a gente conseguir ter ex-secretários de várias vertentes estando nesse ato, acho que vai encorpando e mostrando que o governo está isolado, que ele quer fazer uma coisa que ninguém concorda. Então, é esse informe que eu queria dar, mas aí eu passo a palavra para a Iva, a primeira, para falar um pouco. né? Bem, eu quero falar duas coisas. Está dando eco, meu? Não, está bem. Para mim, está dando eco. Ah, melhorou. Então, a gente está falando no retorno às aulas presenciais, a gente está falando muito da questão das crianças, né? E nós tivemos uma reunião essa semana com a promotoria, com os promotores, né, do MP e GEDUC, né? Eu até coloquei essa questão, porque a gente está falando muito do retorno das crianças e até agora a gente não pensou ainda na questão das crianças com deficiência, né? As crianças com deficiência, elas precisam de uma atenção, né? De uma atenção diferenciada, né? Claro que a gente não vai tratar as crianças, tem que tratar as crianças diferente das outras, são iguais, né? Mas, assim, elas precisam de um contato mais próximo e o trabalho dessas crianças fica com os estagiários, na maioria das vezes, né? Então, o estagiário tem que ficar o tempo todo próximo dessas crianças, atendo essas crianças o tempo todo, muitos têm que ficar sentados ao lado dessas crianças. E daí eu vejo como que a gente vai manter essas crianças, né, afastadas a um metro de distância do estagiário que tem que ficar a maioria das vezes, dependendo do estado, do grau de deficiência dessa criança, como que essa criança vai ficar afastada a um metro de distância do educador, do estagiário no caso. Então, a gente precisa pensar nisso também, nessa questão, da questão da contaminação. A outra também, o secretário coloca também que a gente seguindo as regras, né, da organização da saúde, então, as crianças precisam manter um metro de distância no transporte escolar. Nas nossas periferias, o transporte escolar são vans, são peruas, né, como que não tem condições de conduzir uma criança a um metro de distância da outra, sendo que as vans levam 20, 30 crianças numa van só, né, não vai ter esse controle. Quem vai fazer essa fiscalização? Não vai haver essa fiscalização, né, então, está correndo risco também. A gente tem que pensar também que agora, com a abertura do comércio gradualmente, muitos pais voltaram a trabalhar, e essas crianças, elas estão ficando com os avós, que antes não poderia, né, quer dizer, ainda não pode ficar com os avós, mas se os pais tiveram que retomar o trabalho, as crianças estão sobre os cuidados dos avós, então, há um risco muito maior, porque a gente sabe que as crianças, a maioria delas são assintomáticas, né, e elas podem estar levando o vírus para dentro de casa e contaminar esses avós. Nós temos que pensar em tudo isso. Hoje, eu vi um, a dona estava falando aí sobre a questão da contaminação em São Paulo, aumentou 50%, né, houve um aumento de 50% na contaminação, né, a nível estadual. E hoje, eu vi uma reportagem, né, que na Europa, os jovens, é, aumentou o número de contaminação, né, redobrou o número de contaminação por causa dos jovens, que os jovens estão contaminando mais ainda, então, aumentou ainda o pico, subiu 50% o pico de contaminação, né, que os, através dos jovens, da juventude. Eu estou vendo assim, a gente retomar as aulas e daqui a pouco a gente dizia assim, olha, aumentou, dobrou o quadro de contaminação por causa da reabertura das aulas, né, das escolas, né, isso é triste. Agora, quando o Adriano coloca a questão da greve, Adriano, eu tenho sido enfática nisso, a questão, sou contra a greve, a gente teve esse problema todo com o Mova, né, uma luta de quase três meses aí, o pessoal falar assim, ah, vamos fazer uma greve, vamos para tal lugar reunir, eu sou totalmente contra, porque isso vai contra a questão que é colocada da OMS, né, não podemos nos aglomerar e greve, né, é isso. E primeiro a gente tem que falar, pensar, greve do quê? Né, ainda não retomamos ainda, as escolas ainda não reabriram, eu acho que a gente pode fazer o ato, sim, eu acho que o ato que a gente pode fazer é deixar todo mundo, é todo mundo deixar claro, não vamos voltar, mesmo que a escola reabra, não vamos voltar, não vamos mandar as crianças. Mas isso é a greve, Iva, a greve é isso. É, assim, não vamos voltar, vamos descumprir, não vamos mandar as crianças, os professores não vão voltar a trabalhar, ninguém vai fazer nada, manda o secretário ir lá para as escolas, trabalhar em todas as escolas, fazer o que ele quiser, nós não vamos cumprir, porque nós, as crianças têm direitos, e que deu o ECA, gente, que deu o direito das crianças, né, o Estatuto da Criança está aí, a gente tem que pensar, nós temos que preservar a vida das crianças, o Estado é responsável pela vida das crianças, não dá para jogar essa responsabilidade em cima dos pais, né, eu não quero ser responsável pela morte, seja de 1.500, que nem o secretário fala, ah, não vai ser 17 mil até o final do ano, vai ser 1.500, essas 1.500 pode estar incluída a minha filha, eu não quero ser responsável pela morte da minha filha, nem a morte de nenhum colega que tenha filho, né, 1.500, não importa se é 1.500, se é 17, é vida, né, e nós temos que preservar a vida dessas crianças e a vida dos professores também, dos profissionais de saúde também, desde o profissional da limpeza até o diretor da escola, né, nós temos que pensar nisso, né, se vida não é importante para a Secretaria da Educação para a Prefeitura, pelo menos para mim é, acho que para nós é, né, e sou totalmente contra, a gente tem que voltar em 2021 e começar de onde parou ou de onde nem sequer começou, porque mal nós começamos as aulas, né, já tivemos que parar, né, então, assim, nós temos que começar daí, 2021, aí é momento da gente pensar como recuperar, né, a aprendizagem, né, e, assim, como trabalhar com essas crianças, a gente precisa requalificar a educação e para isso a gente precisa depender um Fundeb com CAC, né, a gente precisa pressionar os senadores aí para votar no Fundeb com CAC, para que tenha uma educação de qualidade, para que tenha professores valorizados e capacitados, e é isso que a gente tem que fazer, e eu acho que não dá para a gente voltar, acho não, tenho certeza que não dá para a gente voltar agora de forma alguma, porque eu mesmo, como mãe, como cidadã, eu não assumo essa responsabilidade. Obrigado, Iva. Bruno, a sua fala final aí. Então, eu acho que a gente tem que pensar duas coisas, né, uma, como que a gente enfrenta esse momento, né, acho que essa iniciativa aí da live juntando forças é importante, mas precisamos pensar em como que a gente florifera isso pela cidade, espalha isso pela cidade, né, então eu acho que tem que juntar aí 16 vereadores que votaram contra, né, dependendo das suas nuances partidárias, que tem que juntar com os sindicatos, com os cinco sindicatos que tem a posição contra o retorno, com os creches, que também tem a posição contra o retorno, a faculdade de educação da USP, que também tem a posição contra o retorno, então a gente tem que fazer uma juntada de todo mundo, porque quem está defendendo a favor? Eu só conheço três pessoas, na verdade, um conjunto de pessoas que é o setor privado, o secretário estadual de educação, o secretário municipal de educação. eu não vejo mais ninguém falar que é a favor, então a gente precisa juntar para mostrar isso para a sociedade, o crime que pode se cometer, pessoas que podem morrer com relação a isso, e eu concordo quando a Eva fala que a gente também tem que avançar em algumas pautas para avançar na qualidade da educação, porque a gente não pode só ficar assim, vamos voltar agora, então na cidade de São Paulo, para a gente pensar aqui de forma prática, temos que pensar na jornada integral para todo mundo, é uma reivindicação antiguíssima isso, já passou por diversos governos, é o momento de recuperar a aprendizagem, como é que a gente vai fazer as crianças em nove anos, o que elas têm que aprender em nove anos, aprender em oito, a gente precisa fazer investimentos, tem uma lei do piso que ela é desrespeitada aqui em São Paulo, então um terço da jornada deveria ser parada para planejamento, tem duas jornadas dos professores que não contemplam esse um terço, isso precisa colocar em pauta, nesse momento, assim como o Fundeb, que a professora falou, e a redução de alunos por turma, não reduzir aluno para deixar aluno em casa, para que a gente faça um plano de construção de escolas, de ampliação, para que a gente possa reduzir, com menos aluno, o professor ensina mais, isso daí é, tem mais de um século que tem essa teoria, não tem como desvergir disso, então como que a gente avança também nessas políticas para, de fato, uma melhoria da qualidade da educação, então a gente tem que aproveitar e montar essa frente aí parlamentar, com os sindicatos, pensar na ação agora para o bloqueio desse, desse, desse retorno precipitado, que vai gerar adoecimentos e mortes, e ao mesmo tempo, pensar como que a gente avança, do ponto de vista da construção da carreira do professor, da valorização do magistério, da valorização da educação pública como um todo, né, porque o dinheiro da educação pública não é para ir para o ensino privado, da educação pública é para a escola pública, e o PL452 traz muito disso, né, nesse meio do caminho, o PL52 vai lá traçar uma parte do recurso público para a educação privada, para salvar quem aí perdeu dinheiro com a pandemia, né, esse, na verdade, tem sido atônico. Acho que é essa a contribuição. Obrigado, Bruno. Guilherme, a sua consideração final. Bem, o Adriano andou me provocando aqui com relação à questão da Catalunha, né, e me fez lembrar que, na Guerra Civil, né, as frentes de luta anti-fascismo, eles tiveram que se unificar para fazer oposição ao fascismo, né, quer dizer que eu tive a minha formação inicial até o ensino médio dentro do fascismo, onde tinha que cantar o hino fascista sendo obrigado a cantar, né. Dentro disso, eu penso que o campo da esquerda temos algumas divergências, mas que nesse momento nós precisamos nos unificar, né, e quando eu digo no campo da esquerda, é todos para defesa, no meu entender, e aí, né, não a mercantilização dos serviços públicos, dos direitos dos serviços públicos, né, está posto, né, nesse projeto, que na minha verdade, avalio que a questão da data de retorno foi um bode que foi colocado na discussão, mas o que passou foi a mercantilização desses serviços, né, no conta dos kits e essas questões, né, e que desqualifica o serviço público e potencializa o serviço privado, e isso não é adequado para o desenvolvimento econômico do país, né, e que devemos fazer um esforço, sim, acho que temos que nos unificar diante de uma frente, né, com bandeiras, e as bandeiras estão postas, pela vida e pela não mercantilização dos serviços públicos, né, e a outra questão, e aí falando da questão da greve e dos sindicatos, eu faço parte da oposição ao sindicato do SINPEM, né, e não fui lá na frente da Câmara dos Vereadores, né, mas vários amigos estavam lá dizendo e se posicionando que não concordam, né, e isso está gerando dentro da oposição um movimento já de formação, né, para potencializar, para ficar junto às lideranças sindicais a necessidade de nos organizarmos de forma como ocorreu com o Sampa Prédio, né, é claro que há questões específicas de cada categoria profissional, mas que nesse momento precisamos estar juntos para fazer esse enfrentamento, junto com a Câmara Legislativa, junto com aqueles que que acreditam que é importante estarmos defendendo o serviço público para podermos ampliar e acredito que fazer esse enfrentamento com maior igualdade, né, eu quero dizer que pelas conversas que tivemos com as comunidades há sim uma perspectiva e aí digo de entender o motivo da greve, que é diferente de momentos dos anteriores, as famílias dizem que não concordam em mandar os seus filhos para a unidade escolar, né, e que também entendem que os professores também não podem se colocar em risco porque são eles que os filhos deles reconhecem como professores, né, então essa relação está muito presente neste momento, né, acho que a pandemia trouxe para uma reflexão profunda da importância de todos os serviços públicos, e aí no caso de nós aqui que estamos dos educadores, né, ou seja, qual é o papel do educador dentro dessa sociedade, e as famílias apontam dessa importância, né, nós temos feito esse diálogo, sim, da greve, eu entendo que a greve no linear é o limite quando não há mais diálogo daquela maioria que é oprimida, né, então e essa maioria quando não é ouvida e não há proposta que possa ser atendida no caso e aí da questão da vida das crianças e dos educadores e da comunidade escolar está colocada aí, né, é uma questão que está sendo construída assim, existe nos bastidores já existe essa discussão, mas claro, estou dizendo aqui como como um integrante dessas categorias, né, quem tem que fazer esse movimento para convocar a greve e declarar a greve são as lideranças sindicais, e aí precisamos estar juntos. Eu agradeço a oportunidade, quer dizer que o diretor Bruno, eu prestigiei a sua fala, foi muito significativa, né, foi profundamente pontual e incisiva e foi muito relevante, apesar de que o secretário, né, não ouviu ninguém, mas ela a rede ouviu, né, quer dizer que está um parabéns pela sua fala na intervenção do doutor secretário. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Bruno, você tem algum poema, embora você fosse obrigado a cantar o vinho de branco? Guilherme, Guilherme, você lembra de algum poema, de alguma música dos republicanos, dos republicanos, dos insurgentes, da guerra assim, vou lhe dizer, vou contar aqui. Como aquela, lembra daquela velha música, a huelga, a huelga companheira, a laranja, a huelga, não, 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 não me lembro, não me lembro da sua infância, nada, nada, nada. Quero, quero, quero falar que meu avô foi um dos, que lutou pela república, né, e ele foi, foi, chegou a ser, colocado no paredão, né, e aí, os motivos dele ter saído do paredão, é uma questão histórica que a minha família não revela, o porquê que ele saiu do paredão, né, mas, me intriga muito, eu tenho, tenho entusiasmo de fazer uma pesquisa, entender muito bem o que ocorreu, né, ficou no campo de concentração, mas quero dizer que sim, né, uma frase célebre dos republicanos, né, aqueles que se opõem, é que não passarão, não passarão. É isso, obrigado. Legal, Guilherme. Obrigado, quero só aqui, Claudete Alves está nos assistindo, presidente do CEDIN, vai falar, quarta, precisamos de todos lá, precisamos fazer o corpo a corpo com os vereadores, quando termina, greve pela vida, enquanto não houver mortos, depois será tarde, se o governo decretar a volta, temos que decretar greve. Enfim, eu queria agradecer muito ao Bruno, à Iva, ao Guilherme, agradecer ao meu companheiro Adriano Diogo, e só informar, a Cida me passou a lista aqui de quem já está confirmado para o ato live de terça, ex-secretários, Fernando Almeida, Cida Pérez, César Calegari, Schneider, Sindicato, CEDIN, Sindicep, CIMPEM, Sinesp, Aprofen, Cintraenfa, fóruns, o Cresce, Fórum Municipal de Educação, Fórum Paulista de Educação Infantil, da Saúde, o professor Gonçalo Vecina vai mandar um vídeo, o professor Hélio Baixa também um vídeo. Enfim, tem muitos outros convidados que a gente está aguardando a confirmação, mas já tem um time de peso aqui para a gente fazer essa coisa mais ampla, isolar o governo e mostrar que eles estão do lado da morte, do lado errado da história e que a gente não pode aceitar isso e que a gente vai brigar até o último minuto para que isso não aconteça. Então, queria agradecer a todos vocês mais uma vez, agradecer a todos que nos acompanharam nessa live. Boa noite a todos, bom fim de semana, cuidem-se, precisamos de todos vocês na luta. Grande abraço, obrigado, até segunda-feira, 18 horas, com mais uma live aqui e na terça, 19, com o nosso ato. Tá legal? Obrigado também, boa noite, obrigado pela oportunidade de participarem. Boa noite, vindo de Cataluña. Cataluña livre! muito bom! e aí, Obrigado.